Fala meu lindo, minha linda Olha, vou explicar algo pra você Ainda não é a série prioridade Mas essa é uma mensagem que o Senhor vai fazer chegar até você agora Eu não estou sentado, né? Então não é a série Mas é uma mensagem fora de série Então eu vou te pedir um favor antes de começar Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve Se você estiver vendo pelo... Quando eu vou morar pra vocês Se inscreve, ativa o sininho, curte o vídeo Manda pros amigos Compartilha E vamos pra mensagem Que legal, gostei Ô Jesus, eu te amo, que ideia boa Alguém deu Abra comigo Evangelho de Jesus Conforme escreveu João Capítulo de número 11 Versículo de número 1 O tema dessa mensagem é O projeto fracassou Nossa O povo fica assim Ai, que dó Poxa, eu trabalhei Pra vir pra cá E... Mensagem desmotivacional Eu tenho Uma boa notícia pra você A palavra é nossa caminhada Então vamos caminhar nela, amém? João capítulo 11 Versículo 1 Diz, ora Havia Um certo homem enfermo Chamado Lázaro De Betânia Da aldeia de Maria E da sua irmã Marta O verso 3 Diz, portanto Suas irmãs enviaram até ele Uma notícia Dizendo Senhor Eis que está enfermo Aquele que o Senhor ama O Lázaro Olha A nossa caminhada Ela começa De uma maneira simples Eu quero trazer A sua memória Quem são Marta e Maria Pra te Introduzir na mensagem De uma maneira mais assertiva Lembra Marta e Maria São as duas irmãs De Lázaro Que recebem Uma visita de Jesus Essa visita de Jesus Quando chega Bota As duas irmãs Coloca as duas irmãs Em posições diferentes Uma é Marta E a Marta Está muito apegada A limpeza da casa Preparar o ambiente A mesa Organizar as coisas Maria não Maria está apegada Na visita Maria está sentada Aos pés de Jesus Desfrutando de cada segundo Daquela experiência Sobrenatural Eu não sei você Mas eu Fico imaginando Qual é O privilégio De você Receber fisicamente Na sua casa O autor E o consumador Da nossa fé Bom Fisicamente Ele não está Mas ele está Espiritualmente Todos os dias Dentro da casa Principal Chamada Eu e você Ele está Aqui dentro Ele não está Mais num prédio Ele não vai Numa casa Ele está Dentro Da casa Apocalipse Diz Porque eu estou A porta e bato Aquele que ouvir A minha voz E abrir a porta Eu entrarei E farei Morada Ele não está Mais fora Ele está Aqui dentro Amém Mas a Maria Está desfrutando Da presença A Bíblia diz Que ela derrama Incenso Sobre os pés De Jesus Enxuga com os cabelos A adoração É extravagante Marta se irrita Marta vai Até Jesus E diz Senhor Eu estou Cuidando da casa Fazendo os afazeres Aqui E ela não está Me ajudando Aí Jesus Diz para Marta Oh Marta A Maria Escolheu A melhor Parte Lindo A escolha É sua O que você vai viver Através dessa palavra Ou você Escolhe ficar Na presença Do eterno Ouvindo Vivendo Entende Ou você está Vivendo Uma outra Realidade paralela Você pode estar No melhor lugar do mundo E não desfrutar Da presença Dele Ou seja Lindo A escolha é sua E se eu estivesse No teu lugar Eu esqueceria tudo Eu esqueceria O que está lá fora Agora Eu esqueceria Os problemas Eu esqueceria Do que não entrou aqui E focaria Naquilo que Deus tem Para você Vamos viver isso Junto Amém Amém Diga comigo Jesus Tu és o centro Tu és o centro Das nossas atenções Aleluia Oh Uma boa notícia Vocês escolheram A melhor parte Amém É carnaval No Brasil Meu lindo E tem gente lá fora Perdendo a vida agora Vivendo uma vida Distante de Jesus Perdidas nos seus pecados Carnais E nós estamos Na presença Dele Para celebrar O nome dele Para receber mais De Jesus Aleluia Segunda-feira Essa mensagem Vai ao ar Vai ter muita gente Arrependida Assistindo Amém E eu quero começar A notícia De Marta e Maria Para Jesus É Jesus O seu amigo Quem você ama Está doente O recado É implícito O que elas estão Dizendo é Jesus A gente precisa Que o Senhor Venha agora Saia da onde Você está E corra Para cá Porque a gente Quer Que o Senhor Cure O nosso irmão Que é O seu amigo Isso é mais ou menos Uma carterada Ela está dizendo Ela está dizendo Não é alguém Normal não É o seu amigo Foi o Senhor Que disse É o que o Senhor Ama Então O pedido de Marta e Maria É lógico Elas querem Um milagre Que Jesus vá A cura Resolva o problema Só que tem um problema Jesus trabalha Numa outra frequência Irmão Jesus é Diferente Jesus é Irmão Se você pensa Que a tua estreta Tira Jesus Do eixo Você está Erredondamente Enganado A gente não consegue Tirar Jesus Do eixo Tem gente que pensa Nossa Falei algo para Jesus Agora que ele deve Estar assim Irmão Ninguém tira Jesus do eixo Os nossos pecados Não tiram Jesus Do eixo As nossas crises Não tiram Jesus Do eixo Ele está no controle De tudo A Bíblia diz Que as nuvens São os cabelos Dos seus pés Ele dá ordem Sobre o céu A lua As estrelas E tudo que há na terra Ele é o dono Agora você pensa Que você Ai Jesus Desequilibrou Ai Eu mesmo Eu tenho que ir lá resolver Jesus não fala Oh meu Deus Amém Jesus diz o seguinte Para quem vai levar a notícia Olha Essa doença Não é Para a morte Pronto Acabou a mensagem O que eu falo mais Acabou Jesus já disse No final da história Essa doença Não É Acabou A fé madura Para aqui A fé convicta Para aqui O que Jesus disse Está dito Ele não é homem Para que minta Nem filho do homem Para que se arrependa Se ele diz Que não é para a morte Beijos E abraços Boa noite a todos Nos vemos segunda-feira Amém No Youtube Está vendo que os irmãos Ninguém quer que acabe Porque a gente quer ter certeza Mas eu preciso ver Porque Tudo o que os meus olhos dizem É diferente do que os meus ouvidos ouvem E esse é o problema Quando Deus fala Não tem a ver com o que a gente vê O sobrenatural não acontece dessa maneira Os nossos olhos não explicam Por isso chamamos de milagre Só se chama milagre Aquilo que você Homem Não consegue explicar E eu não estou falando de uma fé imbecil Eu não estou falando de uma fé mística Não estou falando de uma fé inteligente Mas mesmo sendo capaz e inteligente Somos inferiores à soberania do eterno O que ele faz Transcende o que a gente imaginou O que ele faz Ultrapassa a nossa cognição Ele é maior Soberano Superior Davi em um determinado momento Diz Inescrutáveis são Os teus pensamentos Tão altos Que eu não consigo atingir Vou falar uma parada para você irmão Eu e minha esposa Depois de muito tempo Passando vergonha A gente aprendeu Todas as vezes que eu e a Paula Nós estamos fazendo o plano Assim A gente fala um pouco Vamos dar uma segurada Porque a gente só passa vergonha A gente planeja aqui Deus fala assim É para lá A gente fala É aquela porta O senhor fala É aquela Aí a gente fala Não, a gente vai Aí chega lá Ela não abre Porque a Bíblia diz Que a porta que ele fecha Ninguém abre Aleluia Mas a porta que ele abre Ninguém pode fechar Vou falar um negócio para você Eu Eu aprendi irmão Porque todas as vezes Que eu fiz um plano Eu fracassei Irmão Eu sou fracassado Em um monte de área Na minha vida Porque sonhei sozinho Eu sou um advogado fracassado Eu sou um piloto De avião fracassado Eu sou empresário fracassado Irmão Todas as vezes Que eu tentei O que Deus não queria Eu só tomei e fumo Só prejuízo Fui passado para trás Golpe Confusão Pirâmide mesmo Irmão Todas as três já Eu não posso ver Uma pirâmide Que entrava Vocês estão rindo? Ah, sou só eu agora Mas vou falar um negócio Irmão Pare aí Que você para Esse negócio E eu descobri uma parada Eu só fracasso Naquilo que vou sozinho Aquilo que é o plano de Deus Esse não fracassa A Bíblia diz que Ninguém pode frustrar Os planos do Senhor Então Talvez você não saiba Mas você é um fracassado Em alguma área Porque você foi sozinho Se fosse com o eterno Aquilo que ele quer Não seria um fracasso Então todas as nossas histórias De fracasso É sempre a gente sozinho Comandando a nossa vida sozinho Tendo as nossas expectativas frustradas Porque a gente sonhou longe dele Vou falar uma coisa para você Eu estou em uma fase da vida Eu estou ficando Eu estou ficando mais crente Eu acho Eu estou aprendendo Eu tenho vergonha De falar algumas coisas Com o Senhor Por exemplo Sabe Aconteceu agora Uma coisa engraçada Eu estava com um plano De fazer uma parada Um negócio Aí contei para um amigo meu Aí ele falou Para mim assim Por que você não ora? Fala para Jesus O que você quer? Aí eu falei Ah, eu vou fazer isso então Eu tenho dislexia, irmão Eu começo a orar Por um assunto Termino em outro É loucura Nem Jesus Só assim Parei de entender Faz 15 minutos Ainda bem que Isso é o som do nosso coração Então o que eu faço? Eu escrevo o roteiro No caderno Eu tenho uns motivos Para agradecer Que eu não posso esquecer Tenho uns motivos Para adorar Eu tenho o que eu preciso Apresentar para ele E aí eu vou lendo Vou falando com Jesus Mas eu escrevi No meu caderninho lá Uma listinha De um negócio que eu queria Aí eu estou aqui orando Então, Jesus Tobe Aquele negócio Então Temos uma outra pauta Aí eu olhei Para a pauta Que eram os meus desejinhos Ali que eu tinha escrevido Que eu queria De um negócio Aí eu falei assim Jesus Eu vou pular Eu não vou nem falar Para o Senhor Porque eu tenho vergonha Eu perante Jesus Eu falei Não, Senhor Eu até pensei aqui Eu até Nossa, é legal Jesus Todas as vezes Que a gente Te apresentou Algo o Senhor Defolveu Algo maior Então, Jesus Eu vou tentar Parar de viver O que os meus olhos Vêm Para viver aquilo Que o Senhor Enxerga Lindo A gente enxerga aqui Eu e minha esposa A gente fala Deus deve olhar para a gente A gente está orando Deus olha assim Oh Oh, que bonitinho Sabe nada Irmão O nosso Deus Ouve conversas Que a gente não ouve Sabe de coisas Que a gente não sabe Está na frente do tempo Que a gente não está Aquilo que a gente pensa Que é bom Deus já sabe Que o final é trágico Provérbios capítulo 14 Verso 12 Há caminhos que para o homem Parecem bons Mas o fim deles é a morte Ou seja O Senhor sabe Então eu já estou desistindo Porque eu estou te falando isso Porque Marta e Maria Tem uma expectativa com Jesus Que vai ser frustrada E não é fácil ser frustrado Quando nos dói na pele A Bíblia diz que a notícia Chega para Jesus E Jesus diz para os discípulos Para quem está ali Relaxa Essa doença não é para a morte Não é Aí o discípulo meio que não entende Muito E Jesus, irmão Está nem aí para a hora do Brasil Jesus segue no flow dele Curando Caminhando na boa A multidão apertando ele Porque na nossa cabeça Tinha que ser tipo uma ambulância Jesus ouviu O quê? O Lázaro Corre Jesus segue o flow De boa Não há nada que ele não possa fazer E Deus não respeita o cronos Deus está no cairós Sabe, existem dois tempos Que a Bíblia nos apresenta O cronos Que é o nosso relógio 24 horas 1 hora 60 minutos 1 minuto 60 segundos E esse tempo é falível O melhor relógio do mundo Atrasa segundos A cada 24 36 horas Existe atrasos Agora o cronos Ou perdão O cairós É o tempo perfeito De Deus Esse tempo não atrasa Não adianta Não muda É perfeito Deus opera no Cairós E essa história Ela se repete Na Bíblia Ela se repete Por exemplo Com Jairo Que chega para Jesus E diz Vai na minha casa Minha filha está morrendo E no meio do caminho Mesmo Jesus dizendo Que a doença não Era para a morte A Bíblia diz Que a menina morre Porque parece Que Jesus está atrasado Se você ler os evangelhos De maneira sistemática Você vai ver Que antes de tudo Jesus diz para os discípulos O que ia acontecer Jesus diz Eu vou morrer E ao final do terceiro dia Eu vou ressuscitar Irmão Eu não sei você Mas eu estou numa fase da vida Que eu ia fazer Maior fiasqueira No velório Do mestre Todo mundo ia estar chorando E eu ia estar assim Relaxa Ele falou com nós Isso aí Três dias Marca aí Três dias O homem está de pé Resolvendo a nossa Vida Ele é o cordeiro De Deus Ele é o sacrifício Vivo Ele é a obra Perfeita Sem pecado Ele vai ressuscitar E nós vamos ser Salvos Imagina Vamos pegar o Pedro E falar assim Ô Pedro Burro Negou Relaxa Ele vai ressuscitar Ô Judas Para Besteira Ele vai ressuscitar Pegar o Tomé Que não acreditava Tomé Para Você entende Se a gente tem uma palavra A gente não duvida dela A gente vive Pela palavra Estava falando com o Felipe Agora ali atrás Ele falou Como é que faz Para ter certeza Que o terceiro vai vir Ele no caso Um menino E o meu Veio uma menina Eu falei para ele Deus falou comigo Eu estava um dia No lugar E uma irmã Me entregou uma mensagem Profética E ela disse Quando vier a terceira Semente Ela parou E falou assim Escute bem A terceira Eu queria Aí outra pessoa Foi orar por nós E orando por mim Pela Paula A Paula grávida Ele não sabia Ele disse Eu não sei Mas enquanto eu oro Por vocês Eu vejo uma menina Correndo Em volta de vocês E aí Eu já chamava De Serena E a minha mãe Irmão Desesperada Minha mãe Mas meu filho Se não for uma menina Que mãe Preocupa mais Eu falei Mãe Deus falou Acho que Deus mente Aí eu ia para o emocional dela Ela falou Não Eu não estou falando isso Eu falei Então pelo amor De Né Para de me oprimir Mãe E aí irmão O dia que nós descobrimos Vocês viram né Ô gente Tá lá Vai fazer um ano agora E Jesus falou Não tinha exame Não tinha médico Não tinha beta HCG Não tinha gestação Mas Deus já falou É uma garota Ele já viu Ele já sabia Ele conhecia ela Irmão Jesus ele bate de frente Com tudo Bate de frente Com a estatística Bate de frente Com a pesquisa Bate de frente Com o diagnóstico Bate de frente Com a tua desistência A palavra dele Supera Ultrapassa Vai na frente Eu não sei te explicar Eu só consigo te dizer Irmão Nenhum plano De Jesus Pode ser Frustrado Nós só nos frustramos Porque fazemos sozinho Queremos expectativa Ah gente irmão Se construísse a arca agora Nós ia fazer cômodo a mais Porque a gente gosta De dar palpite Não senhor Coloca um quartinho aqui Para as araras verdes Muda aqui para as araras azuis Nós ia fazer um O que? Abrir o mar vermelho Na nossa geração Nós ia falar Não senhor Com esse tamanho aí Não dá para passar Todo mundo rápido não Ah gente irmão A gente é assim Bom irmão Hoje era ação difícil A nossa A pós-modernidade Trouxe para nós Algumas consequências Que são muito terríveis A individualização Gente que tem milhares De seguidores Não tem um amigo Para ligar de madrugada Entendeu? O pluralismo de ideias Ninguém acredita em nada E acredita em tudo Sabe? Nada mais é absoluto Lindo tem coisas na Bíblia Que não mudam É absoluto e acabou Você não pode mudar Não dá para viver O teu evangelho Não dá para viver A tua Bíblia A Bíblia é a mesma Para todo mundo É óbvio que Deus sabe Falar com cada um De jeitinho diferente Quem é pai é que sabe Eu tenho três filhos Cada um é um jeito Um tem um modo drama O outro tem um modo ser Mais sereno E o outro tem Tempestade Que é a última Que é a nossa chefe Ela foi promovida agora Ela manda em todos nós Os dois filhos meus Agora voltaram para a aula O primeiro é o João A minha esposa No menininho Eu falei para ele Filhos Semana agora Vai voltar das aulas As aulas Acabou as férias Beleza? Ele falou Tá bom papai Só tem que comprar A minha bag Porque estragou Perfeito Papai vai comprar Para você Relaxa O segundo irmão A mesma coisa Diferente Porque ele é dramático Ele já Irmão Eu estou brigando Com um O outro está falando Papai Eu quero que o senhor Saiba Que eu jamais Faria isso Ele parece um Minion Irmão Ele tem dois anos Três É o Minion Irmão Se eu filmasse ele Virava o Big Brother Mais legal de todos É muito engraçado Aí eu cheguei nele Falei Noah Pai Queria saber Como está sendo As tuas férias Top pai Falei E aí É legal brincar Com os amigos Eu falei Pois eu preciso Te falar uma coisa Ele O que pai Falei Os teus amigos Do colégio Estão morrendo De saudade De você Sério Falei Eu vou te levar Segunda-feira Para brincar Com eles Irmão A mesma notícia Contada de maneira Diferente Ou seja Deus sabe Como tratar Com a gente Mesmo assim Tem coisas Que a gente Não quer entender Tem coisas Que a gente Não quer ouvir Tem coisas Que a gente Não quer E eu vou te dizer Irmão Deus Antes de dar um sim Te deu cem não E as vezes Você nem viu A porta Que Deus fecha É para você Parar de improvisar A porta Que Ele tranca É para você Parar de se meter É para você Parar da palpite Deus tranca a porta Nossa Senhor Errei né De novo Senhor pois é De novo É as nossas Expectativas Que destroem A nossa fé Sabe A Marta É Maria Querem algo De Jesus E Jesus Tem algo Diferente Para elas Aí a Bíblia diz Que numa certa altura Do campeonato O Lázaro Partiu dessa Para o melhor Faleceu E aí levaram a notícia Para Jesus Jesus O Lázaro Morreu Aí Jesus falou Não O Lázaro Está vivo E os discípulos Estão pensando Irmão É que a gente Romantiza demais Mas a gente tem que pensar Que se fosse Na nossa época O que nós Ia pensar Que nós Somos tudo Igual Irmão Se a gente Está no meio A gente fala assim Falou que está vivo Ele fala Ele fala umas coisas Diferentes É legal Mas a gente gosta Dele É assim A gente não ia fazer Diferente A gente ia falar Vivo Irmão Jesus falou Está falado E aí os discípulos Entenderam Mas não entenderam A Bíblia diz Que eles conjecturaram O reino E pensaram Mas não Acreditaram Mas Lázaro Está morto Essa é a questão Humanamente O Lázaro Morreu De maneira Humana O Lázaro Não tem mais pulsação O sangue Não corre Nas veias Está gelado O corpo dele E aí Bíblia fala Que eles Enliam O corpo De Lázaro Enfaixam Sepultam Colocam Uma pedra E no quarto dia Depois de Lázaro Sepultado Jesus Chega Na Na city Jesus chegou Do nada Rapaziada Todo mundo Jesus Que é isso Todo mundo Caraca Jesus chegou E na cabeça Todo mundo Está assim Atrasado Foram na Marta Marta Se não acredita Quem está na cidade Quem Jesus Oh Ele chegou Chegou Corre E a Marta Ih bora E chegou até Jesus Já começou o drama Porque é mais dramática Oh Jesus Se o Senhor Tivesse chego antes O nosso irmão Lázaro Não teria morrido O que ela está dizendo Por milagre que a gente quer O Senhor está atrasado Por milagre que a gente Precisava O Senhor não chegou Entenda O erro Está Em não Ter acreditado Na fala dele Jairo Jairo Chorou Porque a notícia Chega E a palavra De Jesus Para Jairo É Jairo Não temas Não tenha medo Por mais que o mundo Te diga ao contrário Por mais que o diagnóstico Diga ao contrário Por mais que as pesquisas Digam ao contrário Acredita na minha palavra Se eu falei Que vai acontecer Vai acontecer Não chame de morto Aquilo que ele chama De vivo Não chame de impossível O que ele chama De milagre Ele pode Aliás O que ele chama De impossível Nada Não há impossíveis Para o nosso Deus É a palavra que diz A Marta diz Nossa Se o Senhor Tivesse chego antes Nossa irmão Não teria morrido Jesus Só assim Eu imagino Tem coisa que não está A gente fica se pensando Jesus Não está De falar para ela Não Espera uns minutinhos Só uns minutinhos Você vai ficar doida Você vai pular em mim Uh Jesus Chope Mas Jesus não falou nada Nisso Jesus seguindo Chega quem? A Maria E a Maria Fala a mesma coisa Que a Marta Jesus Se você Tivesse chego antes O nosso irmão Não teria morrido Ela está dizendo O Senhor chegou tarde A gente já sepultou Ô lindo Eu vou falar uma coisa Para você Tem gente que desiste Muito fácil Da vida Tem gente que desiste Muito fácil Das promessas Do Senhor Sabe Daquilo que o Senhor Declarou Daquilo que o Senhor Já fez saber Tem gente que desiste Muito fácil A humanidade Ela se resume A uma palavra É instabilidade Eu sei porque Eu falo Para mais gente Hoje Do que o normal Do que falava antes Então consigo ter Leituras um pouco Diferentes Eu recebo Muita mensagem Leio Muita mensagem E o O O O ser humano Tem uma parada Agora que é A cultura da pós-modernidade Que é individualização Então é a parada De eu consigo Sozinho Aí tem os Os Mentores Os cabras Que são inteligentes Que dizem Não, você consegue Sozinho Vai para frente Do espelho Maneiro E diz Você é uma máquina De vencer Aí você fica Uh E o reflexo É uma galinhazinha Veio Uns pintinhos frouxos Mas você está ali Você É uma máquina De vencer O seu dia Vai ser incrível Aí você sai de casa Tropeça numa pedra Xinga a pedra Mãe da pedra A vó da pedra Diz Eu vou me matar A minha vida Está tudo errada Isso é a gente A gente é instável Demais Jesus não A gente quer uma coisa Hoje Quer outra amanhã Quer uma de manhã Outra de tarde Eu quero casar Eu quero uma bicicleta Essa é a loucura Da vida do homem E a individualização Aumentou isso Separou isso Em cubículos Então está cheio De gente morrendo Sozinha Com a fé Afetada Porque acreditou De maneira cega Naquilo que Jesus Não veio fazer Daquilo que Jesus Não é Está cheio de gente Com convicções erradas Sobre Jesus Uma vez eu ouvi Que alguém Que nós temos que colocar Jesus na parede Para dizer o que ele tem Que fazer por nós Você tem que decretar Nele Por que decretar nele? Mão, se o meu filho Fala assim Pai Eu te ordeno Agora se a Serena Fala já é um pouco Mais difícil Não, brincadeira 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 Estou brincando Conselho tutelar É uma brincadeirinha A gente Precisa entender Que os desígnios De Deus Ultrapassam E nós só colecionamos Tantos projetos Fracassados Porque sempre Estamos tentando Fazer Distante da convicção Da palavra dele Casamos errado Escolhemos um trabalho Errado Sabe, vivemos Uma vida distante Da vontade dele Porque a gente Não tem paciência Porque a porta Não abre A gente chama Um chaveiro para abrir Sabe, a porta tranca E a gente mesmo assim Fica sentado na porta Irmão A gente tem que acordar rápido Eu de verdade Queria que o chip De maturidade De homens de Deus Que andaram muito mais Que eu Fossem colocados Dentro da gente Que viesse Imagina Você pegar a maturidade De um homem Que viveu 80 anos Com o Senhor E colocar dentro de você A nossa vida Ia ser muito melhor Porque a gente vive Dando com a cabeça Irmão Eu vou falar para você Eu já tive tanto conflito Com Deus nessa parada Que eu acho que Deus já não me aguenta mais A última que Deus Falou comigo Ele falou assim Sai da minha frente Eu falei Eita, estou saindo Eu estou tentando Um negócio E Deus está falando Não vou fazer Eu estou tentando Chegou na última casa Que eu estava tentando Alugar Deus Eu entrei no carro E o Senhor falou assim Pelo amor de mim mesmo Sai da minha frente Aí a minha esposa Entrou no carro Eu falei Deus falou comigo Mas não é tão legal A Paulo O que ele falou Eu saí da frente dele Aí a Paulo falou assim Pois vamos sair Vamos Irmão É a melhor coisa Quando a gente sai da frente dele A melhor coisa Aí irmão Resumindo a ópera A Maria está E a Bíblia conta Que quem estava em volta Murmura Fala assim Bom, não era ele O que cura Leproso Paralítico Como que não curou O amigo dele Se ele tivesse chego antes O Lázaro Não teria morrido Todo mundo chorando Aquela cena dramática E a Bíblia diz Que Jesus também chorou João capítulo 11 35 Diz que Jesus Interrompe o circuito De fala Para um choro E não é o choro nosso Não é o choro de fragilidade Não é o choro de impotência É o choro de empatia Era Marta e Maria chorando Amiga dele Ele sente o que a gente sente Irmão Eu quero que você saiba Que o Deus que você serve Não é apático a sua dor Eu vou falar de novo O Deus que você serve Não é apático a sua dor Ele conhece o teu coração Ele conhece a tua história Ele sabe pelo que você passa Ele sabe as dores que você enfrenta As batalhas que você luta Sabe porquê? Porque antes de ser o nosso salvador Ele foi eu e você Ele viveu exatamente isso Porque ele venceu isso Ele diz Olha, não Não fiquem atribulados Tem de bom ânimo Porque eu Venci O mundo Você está entendendo? Ele está dizendo Você também pode Eu sei o que você sente O choro Não é o choro nosso É o choro Diferente E aí a Bíblia Completa Que a frase de Jesus Que vem A seguir é Me levem Aonde Vocês Sepultaram Não? Vamos de novo Jesus diz para eles Por gentileza Me levem Aonde Vocês Sepultaram Vamos de novo Vamos de novo Me levem Aonde Vocês Sepultaram Olha para cá Sabe o que Jesus está dizendo? Não fui eu Que sepultei Não fui eu Que Fiz Vocês Sepultaram E eu Disse que não era para a morte É isso Sabe Jesus falando Nos nossos olhos Me leva Aonde vocês Sepultaram Me leva No casamento Que você desistiu Me leva Na oportunidade Que você abandonou Me leva Nos sonhos Que você Sabendo que eram meus Colocou dentro De uma gaveta Trancou as sete chaves Pensando que eu havia esquecido Me leva Aonde Você Abandonou O que eu jamais Abandonei Me leva No morto Que você insiste Em chamar de morto Mas eu ainda estou Chamando de vivo E não vou mudar A opinião Me leva Me leva Me leva No lugar Me leva Me mostra Sabe Refaz o caminho Refaz o caminho Aonde o cortejo Passou E agora Eu vou Junto Me leva Junto A pergunta Na nossa cabeça É O que Jesus Quer com isso Sabe Qual é o propósito Disso E aí Eu confesso Para você Que demorei Muito Para entender Que o Cairos É surpreendente E o Cronos É previsível Quem vive Pelo Cronos Vive uma vida Previsível Sem graça Agora Agora Quem vive No Cairos De Deus Vive Tendo Surpresas Extraordinárias Da parte Do Senhor Zé Como é aquela Música Eu vou Chegar Depois Eu vou Mostrar Para quem Achou Que Eu vou Deixar Pensar Que o Projeto Falou Eu vou Chegar Depois Só para Impressionar Eu estou Montando Um contexto Porque eu Quero impactar E já Levantar Isso É Jesus Sabe Quando nós Nos Encorajamos E Decidimos Entregar A nossa vida Na mão De Jesus Os nossos Planos Os nossos Sonhos Os alvos Os pequenos Alvos Que nós julgamos Ser grandes Quando entregamos Na mão Do Senhor Começamos A desfrutar De um Tempo De novidade Porque Viver O plano De Deus É viver Além Da nossa Capacidade De sonhar É acordar Cada dia Desse tempo Presente Com a surpresa Do eterno De algo Que você vai olhar E vai dizer Como pode Eu sozinho Jamais Conseguiria pensar Em algo tão maravilhoso E é isso Eu Entendo que a cada dia Que passa Desisto mais De viver o que penso Para viver o que Deus Já pensou O que Deus já desenhou O que Deus já escreveu Minhas expectativas Não se comparam Ao plano dele Não se comparam Ao que ele pensa Não se compara Com o caderninho dele O caderninho dele É sinistro O nosso é fraquinho Tem pouca página Pouca visão Pouca compreensão Agora o dele Não O dele é perfeito Tem a história completa O antes O depois A Bíblia diz Que ele nos conheceu Antes de nos formarmos O ventre Da nossa mãe Irmão A gente está discutindo Quando se dá a vida Para falar de aborto Vai para a palavra A vida deu antes De você existir O Senhor já sonhou Você Já pensou em você Você já era um plano Perfeito dele Você está entendendo? Ele já viu Ele já viu Bom Me leva onde vocês sepultaram Todo mundo vai Com aquele climão Estranho Sem saber explicar O que está acontecendo E aí Jesus chega lá Irmão De verdade Eu queria ser uma mosquinha Atemporal Para poder ir lá E voltar aqui Para contar para vocês Tem algumas coisas Que eu quero chegar no céu E eu quero tirar limpo Não irmão Estou falando sério Mandar na real para vocês Eu leio a Bíblia E eu sou o tipo de gente Que eu não consigo ficar quieto Eu preciso sair E contar para alguém O que eu vi Irmão Eu estou lendo hoje Estou lendo hoje Gênesis A Bíblia diz Que o Senhor Deus Quando o povo Estava prestes A atravessar o mar Tirou a nuvem da frente E colocou atrás do povo No lado do povo Era luminoso No lado do Egito Era sombrio O que Deus estava fazendo? Deus estava cobrindo O povo Do passado dele Deus estava escondendo O povo do passado Para que Então o povo Fosse rumo ao futuro Eu já estou assim Ai meu Deus do céu Liga para a esposa Paula do céu Você não acredita? E a Paula já está assim Uhum Que ela já recebeu Sem ligações dessa No último mês Irmão Eu quero chegar para Moisés Eu quero perguntar Conta Conta Como era a nuvem Conta Eu quero chegar Para Pedro Ah Pedrão Conta para mim O peixe Pedro Me fala do peixe Como é que foi Essa parada De passar a noite toda Passando vergonha E de repente Bateu o recorde De pesca da vida Me conta Pedro O que você pensou? Fiquei rico Fiquei pobre Porque a Bíblia disse Que Jesus mandou ele Abandonar tudo E eu quero chegar Para Jesus E perguntar O que foi Que o Senhor Viu em nós? O que foi Que o Senhor Enxergou na gente? A ponto de entregar-se Na cruz do Calvário Por gente igual Oh irmão Existe uma música Chamada I can only imagine Eu só posso imaginar E uma das coisas Que ele diz É o dia do encontro Quando encontramos Com o Criador Sabe Eu não sei você Mas eu almejo Esse dia Sonho com esse dia E sei que ele Vai acontecer Porque tudo Que ele prometeu Ele vai cumprir A Bíblia diz Eu vou vos preparar No lugar Mas voltarei Para te buscar Vai acontecer Mas a parada aqui É Imagina a cabeça Da galera Assim Jesus falou assim Remove a pedra Do sepulcro Não é exumação Do nada É isso que está acontecendo Uma exumação Na luz do dia Sem aviso prévio Autorização da prefeitura Nada irmão Do nada A gente falou assim Tira a pedra Aí o povo está assim Gente Ele é tudo isso Que vocês estão falando mesmo Porque se ele não for Eu vou peitar Eu vou falar Que eu não vou abrir Aí o povo está assim Abre, abre Porque se ele invocar Não sei irmão Ele pegou um endemoniado Engadara Que se você visse O que ele fez Abre, abre O povo tudo assim Não, eu vou abrir Mas vou abrir Só para ver O que vai acontecer Porque eu sou curioso Irmão Removeram a pedra Foi bom A gente que colocou E a gente tem que tirar O mesmo trabalho Que a gente teve A gente tem que Trabalhar de novo É isso que acontece Deus não desiste Do que você desistiu Então você vai ter que Redesistir Não sei Desdesistir Boa Palavra nova do português O povo ama Estão mudando tudo? Mexe com nós irmão Pode mudar para os outros Para a gente nunca vai mudar Nosso manual não é a autografia Nosso manual é a palavra Esquece irmão A Bíblia que eu acredito Diz que as portas do inferno Não prevalecerão Fala o que vocês quiserem Removeram a pedra Aí Jesus falou para Lázaro Lázaro Ressuscita Não, irmão Lê Tem que ler Para de ser cabiçudo Tem que ler Porque se Jesus diz Ressuscita A palavra que ele disse No começo cai por terra Porque o que ele disse? Ele não está morto A doença não é para a morte Ele não está morto Então como eu chamo alguém De morto Agora Para você dizer Ressuscita Eu tenho que reconhecer Que está morto Ah, irmão Jesus é maravilhoso Como diz meu filho Maravilhoso Ele olha para dentro E diz Lázaro Vem para fora Bora Bora, Lázaro Eu imagino Porque a Bíblia diz Que o Lázaro Estava todo amarrado Eu imagino Que deve ter dado Uns segundos Assim de tensão Entendeu? Que deu tempo Para quem é fofoqueiro Fofocar Entendeu? Falou Está vendo, Marilene? Falei Que esse homem Era maluco Olha aí Chamou para fora Não saiu Ninguém E o cheiro? Você sente o cheiro Que está já Porque aqui na Galiléia Dá um calor Absurdo, né? Galiléia Nem sei se está na Galiléia Até agora inventei Mudei a geografia Do túmulo E nem sei Deus me ajude Se for errado Se o homem complique Irmão Resumindo A ópera A Bíblia diz que O Lázaro Saiu para fora Poxa, obrigado Irmão Deus o livre Estava quatro dias O homem deitado lá Lázaro saiu para fora Quem foi que me amarrou assim, gente? Quem foi que me amarrou? Jesus devia estar assim Olha, Lázaro Eu falei Que Eu avisei O povo aí Que é desconfiado No mundo Marta e Maria Essas horas Devem estar assim Que bobiça Que nós falamos para ti Jesus Que você não queria cura O Senhor tinha ressurreição Ai, Jesus Desculpa Nunca mais vamos fazer igual Porque é assim que a gente fica Quando o nosso plano é frustrado E o plano que vem a seguir É maior do que a gente poderia imaginar É assim que a nossa carinha fica O nosso queixo faz assim Cai lá embaixo Porque a gente olhou para o lado E pensou Nossa Isso aqui é incrível Isso aqui é o supra suma E Deus falou Calma, bebê Deixa eu trabalhar E aí a obra fica pronta E quando a gente olha para a obra dele A gente fala What? É muito maior do que eu poderia imaginar É muito melhor do que eu poderia sonhar É muito mais incrível O teu plano é perfeito E aí a gente Uau Mas antes de falar uau A gente reclamou 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 Encheu a paciência do Senhor Irmão Para de encher O saco E confia O que ele disse Vai acontecer Vai acontecer Ah, mas Mas a pesquisa Ah, mas a pesquisa Mas a estatística Mas o diagnóstico Deus falou Está falado Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Sou minha sorte Sou milagre Estou aqui Tem duas historienzinhas abertas Tem a Do Jairo E a do Jesus É uma engraçada Do Jesus Tem a dele Do chefe Do Big Boss A do Jairo Você já sabe Jesus entrou na casa Onde a menina Estava Estava Dormindo Que bom Vocês sabem Falou Acorda menina Tipo a Ana Maria Braga Me perdoa Me perdoa Perdão 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 Jesus Desculpa Senhor Minhas referências Estão péssimas Foi a única coisa Que veio na cabeça Não vai acontecer mais Até semana que vem Aqui Passa E aí Tem a do chefe Nosso Que eu não sei se vocês Sabem Conseguiram colocar o nosso chefe Na cruz Colocaram ele lá E não foi forçando Ele deixou A Bíblia diz que como ovelha muda Ele foi levado a um matadouro E pelas suas pisaduras Nós fomos sarados Ele deixou Imagina você tendo poder para tudo Não fazer nada As pessoas gritavam Zombavam dele Dizendo Falava que era o Messias Que ia salvar todos nós E não tem poder para salvar a si próprio Dois ladrões Dois bandidos Um olhou para ele E riu dele E o outro disse Ô Senhor Ele não sabe o que faz Se o Senhor Quando entrar no paraíso Puder Lembre-se de mim Aí Jesus falou Hoje mesmo Estarás comigo no paraíso Agora Escuta A Bíblia diz que no nada O céu escureceu E ouviu-se um grito da cruz Está consumado O corradeiro de Deus Jesus varreu o pecado De uma vez só O que o sacerdote precisava Todos os anos Ele fez de uma vez só Se você lê Hebreus A carta de Paulo Aos Hebreus E você começa a ler Sobre o sacrifício O que Jesus fez O que Jesus fez Em uma coisa só Que o sacerdote Precisava fazer De maneira copiosa Se você ler Sobre o monte Sinai Que ninguém poderia subir Não poderia tocar nos limites E hoje está disponível Para nós A glória do eterno Sobre todos nós Um sacrifício A Bíblia diz que Rasgou o véu Do santo dos santos Dentro do tabernáculo De alto a baixo Acesso Salvação Mas aí a Bíblia diz Que ele morreu Irmão E que salvador É esse que morre Que salvador É esse que morre No final Ai que bom Eu gosto Do rostinho Dos irmãos Que tem vontade De dar spoiler Fica assim Ele está vivo No primeiro dia Ele estava morto Disseram Vamos colocar a guarda No sepulcro dele Para que os seus discípulos Não roubando o corpo Diga que ele ressuscitou No segundo dia riram Não apareceu ninguém Para fazer nada Mas ao terceiro dia Os anjos do Senhor Desceram Os guardas Foram Atordoados A pedra Foi removida E o nosso salvador Que vive Reina Para sempre Ressuscitou Conforme ele havia dito Eu vou morrer Mas ao terceiro dia Eu vou Ressuscitar Se você for Em Israel Tem um lugar Que dizem Que é lá Pelas características Geográficas Pelo jardim E ai você entra No sepulcro Tem uma pedra Vazia Não tem ninguém Ali dentro Uma grade Que protege Aquele lugar Uma porta Singela De madeira Com uma plaquinha Pequena escrita He's not here Você veio procurar No lugar errado Ele não está aqui Mas e ai o que eu faço Lê o resto He's risen Ele não está aqui Ele já Ressuscitou Fala para o irmão Que está do lado Ele ressuscitou Você estiver no Uber Fala para o Uber Fala O meu Jesus Ressuscitou E nada que está morto Dentro de mim A minha volta Permanecerá igual Se ele chamar A existência Voltará a viver Não importa Não importa Não importa a área Não importa o local Não importa onde Não importa quando Leva para ele Jesus Eu vou te levar Onde eu sepultei Eu não sei Porque se eu Tomei a coragem De sepultar algo Que o senhor não desistiu Eu removo a pedra E o senhor traz a vida De novo Uma toda Senhor Que o senhor Ir Neste Ou Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.